Cândola Vila Morena Terra de fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti, oh cidade Dentro de ti, oh cidade O povo é quem mais ordena Terra de fraternidade Cândola Vila Morena En cada esquina o amigo En cada voz de igualdade Cândola Vila Morena Terra de fraternidade Terra de fraternidade Cândola Vila Morena En cada voz de igualdade O povo é quem mais ordena A sombra de uma zinheira Que já não sabia a idade Jurei-te por companheira Cândola a tua vontade Cândola a tua vontade Cândola a tua vontade Jurei-te por companheira A sombra de uma zinheira Que já não sabia a idade Jurei-te por companheira